Do Boteco eu vim, pro Boteco eu voltarei Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Pra onde foi que eu me perdi? Sozinho eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido que encontrou outro ferido E era linda de morro Eu nem me lembro como foi que terminou Se a gente fez amor ou só falou de solidão Só sei que agora eu estou tão dividido Acordei e fiquei perdido com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor, bandido e solidão É uma ressaca Vocês, né? Tanta paixão Amor, bandido e solidão É uma ressaca Nos violões Tiago Ayala E Ivan Minha Zata É Hugo e Guilherme ao vivo Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa a mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo E de repente feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente E assim da noite implodiu o sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez acontecer Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira em pé no que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Quem gostou faz barulho aí Manda outra que eu mereço Obrigado.